Surras da McLaren estão ligando o alerta na Ferrari que agora vai acelerar o desenvolvimento do carro. Vamos falar sobre isso agora. Atenção, membros! Tem um recado pra você que é membro ou pra você que deseja se tornar membro. Eu vou fazer uma reformulação aqui no nosso sistema de membros pra facilitar a nossa comunicação e isso inclui os shorts que agora estão saindo exclusivos para os membros. Temos assuntos que vamos conversar primeiro lá e depois vai sair em vídeo normal aqui pra todo mundo. Temos assuntos que vamos conversar somente lá e também as perguntas pros Grandos Prêmios serão colocadas em shorts que eu vou destinar pra isso. Inclusive o de Imola já tá aí, alguns já colocaram as perguntas. Então dê uma olhada lá você que é membro e quer colocar a sua pergunta pra resposta que vai sair no vídeo de mais tarde, beleza? Então esse é o recado pra vocês. Em breve vou tá fazendo a reformulação nos planos ali pra facilitar pra todo mundo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, quando eu falo surra eu não estou apenas inventando aqui o termo, eu não estou apenas colocando ao vento pra gerar um certo impacto, não. Essa é a palavra que está no título da matéria do Scott Mitchell lá no The Race. O título na verdade da matéria dele é Onde a Ferrari realmente está frustrada após as surras da McLaren. Só que meu intuito aqui nesse vídeo não é fazer uma reação à matéria do Scott Mitchell ou não. Tem alguns pontos aqui que eu vou pegar na matéria dele só pra gente ter um norte, mas eu queria conversar de forma mais geral justamente sobre essa evolução da McLaren e o que o Frederico Vassour falou que será a resposta da Ferrari em termos de desenvolvimento pra poder tá brigando pelas vitórias. Então vamos lá, começando do início, sabemos que a McLaren deu um salto muito bom em Miami e em Emola. Isso tá claro pra todo mundo. Duas pistas, duas vezes em que a McLaren chegou à frente da Ferrari, duas vezes em que a McLaren teve chances reais de vitória, uma venceu, na outra ficou por sete décimos. Só que a expectativa do final de semana estava em cima da Ferrari, porque como nós bem sabemos, Frederico Vassour, o chefe da equipe, falou que seria uma atualização pra com certeza brigar pela vitória. Se você considerar o ritmo do Leclerc no finalzinho da prova, ok, acabou sendo uma verdade esse upgrade. O problema é que durante toda a corrida nós não tivemos uma Ferrari nem perto disso, por mais que Piastri, Sainz, Leclerc estivessem andando no mesmo ritmo, o Norris sempre estava mais pro Verstappen, principalmente enquanto ele ainda não estava poupando pneus. E o Leclerc tava assim, tentando, mas você via que a Ferrari tinha um certo problema, até porque o próprio Leclerc fala, ele teve que pisar um pouco mais por conta do Piastri. Mas, então, o que que acontece? O que que isso é na prática pra Ferrari? A Ferrari está um tanto quanto decepcionada com o seu resultado em Emola, e isso é falado pelo chefe da equipe, pelos dois pilotos, você confere em várias entrevistas que eles deram após a corrida. E o Vassour, o chefe da equipe, disse o seguinte, que ele tá com um sentimento confuso, porque ele acredita que sim, deram um passo à frente. E ele ainda coloca o seguinte, se conseguir uma boa classificação, se fizer, por exemplo, um 2 na classificação, fatalmente vai conseguir também fazer um 2 na corrida. E se perderem na classificação, aí você não consegue ter um bom resultado na corrida. Ele tá falando isso porque, de acordo com a teoria dele, com o achismo dele ali, e eu não acho que ele está totalmente errado, a Ferrari está no mesmo ritmo da Red Bull e da McLaren, então seria uma questão apenas de quem consegue fazer a melhor classificação pra poder ter uma melhor posição na corrida. Por que que eu falo que eu não acho que ele está totalmente errado? Porque eu acredito que hoje, o que nós vimos de Imola e também de Miami, a McLaren está um degrau à frente, assim como a Red Bull também está um degrau à frente da Ferrari. Pode até ser que no fator Red Bull você ainda inclua o fator Verstappen, que aí o Verstappen tá aquele um décimo, dois décimos à frente. Mas, no geral, eu diria que a Ferrari ainda está um degrauzinho abaixo de McLaren e de Red Bull, só que nós não sabemos também como será essa Ferrari quando ela entender o seu pacote. Por que que eu digo isso? Os dois pilotos da Ferrari deram entrevistas falando que Imola não é a melhor pista pra você avaliar um pacote de upgrade e que Mônaco também não será. E você tem um outro agravante aí. Mônaco é uma pista em que, em tese, a Ferrari pode até ir bem, mas ninguém da Ferrari está falando que vai ser uma pista em que eles podem efetivamente brigar pela vitória. Por que? A favorita é a Red Bull e a Ferrari seria a segunda força porque, pelo que a gente estava vendo dos dados no quali desse grande prêmio de Imola, a McLaren parece que está com uma certa dificuldade nas curvas de baixa, que, inclusive, era onde o Verstappen ganhava muito, tanto no quali quanto na corrida, além da reta. Aí, depois, você vai ter, ao longo da corrida, uma inversão na reta. Então, a Ferrari precisa melhorar o seu carro pra poder ter chance de brigar efetivamente. E o Frederico Vassor sabe disso. Ele fala o seguinte, que agora é uma questão de adiantar os upgrades. Eles terão que colocar mais rapidamente as atualizações no carro, ter certeza daquilo que funciona e do que não funciona, porque nenhuma atualização agora vai dar 5 décimos de performance, performance e vai ser crucial pra você pular de P5 pra P1, ainda nas palavras dele. Ou seja, você tem 3 equipes que estão muito próximas e se você consegue melhorar 1 décimo ou 2 décimos no quali, fatalmente você conseguirá subir algumas posições. Isso é importante, porque sim, está tudo convergindo, está tudo ficando mais próximo. Só que a McLaren tem mostrado ser mais eficiente nas suas atualizações e nos seus acertos. E isso desde o ano passado. Você deve se lembrar que a Ferrari melhorou no segundo semestre do ano passado, mas a McLaren foi a equipe que deu um salto gigante ainda na primeira parte e conseguiu manter um excelente ritmo de atualizações e também de correlação. A McLaren hoje é a equipe que tem a melhor relação entre ganho de performance e correlação simulador pista da Fórmula 1. Até melhor que a Red Bull, até porque a Red Bull não tem atualizado tanto seu carro do ano passado pra cá. A gente sabe que no ano passado eles basicamente ganharam com uma vantagem absurda, não tinha por que ficar gastando recurso nisso. Então as tais surras que a McLaren tem dado na Ferrari passa muito pela questão interna que acaba refletindo na pista. A Ferrari está se reorganizando, a McLaren está também se reorganizando, só que há mais tempo que a Ferrari e hoje no final das contas tem prometido menos e tem entregado mais. E por entregar mais, prometendo menos, a Ferrari passa por, vamos dizer assim, usando um termo mais simples aqui, por tola, enquanto a McLaren passa por grande surpresa e por onde as expectativas da categoria acabam surgindo. As grandes manchetes dos jornais falam de McLaren, as grandes entrevistas falam de McLaren, a Ferrari está passando a ser uma coadjuvante e só tem uma equipe que está mais, vamos dizer, desgostosa com essa situação do que a Ferrari, que é a Mercedes, porque o próprio Toto Wolff já falou pós-corrida que está sendo vergonhoso pra eles ver a McLaren com o motor Mercedes andando tão bem, enquanto a própria Mercedes, que tem o motor feito sob medida pro carro deles, não está conseguindo desenvolver no regulamento 2024. Na verdade, regulamento 2022, né? 22, 23, 24. Então sim, eu concordo com o Scott Mitchell, é uma surra que a McLaren está dando na Ferrari de desenvolvimento, de trabalho, de reorganização, até porque isso passa muito pela galera que está lá em cima na Ferrari, que prefere ficar trocando de chefe de equipe a cada dois, três anos, não deixa os caras trabalharem e agora vamos ver o que eles vão fazer com o Vassour, que eu acho que ele tem sim uma certa carta branca, está trazendo Hamilton, tal, aquela coisa toda e parece que as coisas estão se estabilizando. Vamos ver nas próximas corridas o que vai ser de Mônaco, o que vai ser de Canadá, enfim, das outras provas, mas a Ferrari precisa atualizar o carro e ter um desempenho mais consistente na classificação. Me fala aí a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem camisetas na Paddock BR com o cupom RessacF1, tem jogos na Instant Game pelos melhores preços, inclusive a pré-venda do F1 Manager 24, o link está aí na descrição, e tem o iBash que você pode votar que também está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!